Oi pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal E hoje, ó Aniversário da Mandy Chegou! Cadê a Mandy? Cadê a minha Mandy? Oh, meu Deus! Minha filha! Gente, ela não é mais criança Ela agora é adulta, ela disse que é um HB20 branco E a gente vai fazer o aniversário dela E vocês vão acompanhar a gente aqui, né? Na decoração aqui da festa, né? Gente, olha isso daqui, ó Coxinha, pet Brigadeiro pet Se vocês quiserem vídeo ensinando a fazer isso daí Deixa aqui nos comentários que a gente traz um vídeo Ensinando como fazer essas delicinhas dos cachorrinhos Ah, gente, hoje a gente fez um bolo pet também Que se vocês também quiserem Comenta aqui embaixo que a gente deixa vídeo pra vocês Pegar um bolo com eles Não, vamos primeiro decorar Porque o bolo é a estrela da festa, né? Pessoal, quem acompanhou aquele vídeo da chegada Eles têm o reto do balão Quem acompanhou aqui o vídeo da chegada Da Mandy Uma seguidora comentou isso Eu fiquei muito pensativo A Mandy se está acompanhando desde a chegada dela Do enxoval E agora você está acompanhando Eu estou arrepiado um pouco E agora você está acompanhando aqui O ano da Mandy A princesa Mandy Olha o que a gente encomendou com o canal de Amarelo Festas, né? A gente vai deixar aqui na descrição O canal de Amarelo Festas, ela posta várias e várias coisas de decoração De festa De festa, né? E aí o aniversário da Mandy, como vocês estão percebendo, não vai ter ninguém, né? Só vai ser nós aqui mesmo no apartamento Mas a gente vai mandar lembrancinhas para os almiguinhos dela Que tem uns almiguinhos da família Foi lá com o... de Amarelo, ó O chaveiro foi da Madi em Ceará Foi da Madi em Ceará Madi em Ceará Enfim, vai estar aqui na descrição Ó, gente, o chaveirinho O chaveirinho com o nomezinho da cachorra da Valda, Thiago E tem outros almiguinhos aqui, ó A gente vai montar as sacolinhas E compramos a vela também de um ano da Mandy Olha que fofurinha Coisa mais lindinha do mundo Rosinha Gente, se não estiver colocando assim direito é porque sou eu que estou gravando, né? Eu sempre faço essa licença coética, né? É, e para o bolo, comprei esse daqui, né? Pra colocar o bolinho Nossa, fica lindo pro bolo Vocês não imaginam como está indo o bolo E foi tudo a gente que fez Só não a parte da Madi em Ceará e da Amarela E o bolo está na cara dela, né? Tá, está na cara dela Vamos lá agora montar Está tudo monocromático Tu não percebeu, não foi muito combinado Mas está tudo monocromático O bolo com o balão Com a vela Eu pensei em tudo, é rosa E aí, bora lá montar, gente Só que deu um giro 360 Olha o bolo Como está muito bonito Colocar ele aqui em cima Tem gente que já está querendo Floquinho E colocar a vela, né? Flox Gente, vocês acham que eu aguento isso? E aqui a gente colocou Os cachorrinhos da família Que a gente vai dar sacolinha pra cada um Aí é como se eles estivessem presentes Inclusive essa daqui que ficou bem no centro Entre a irmãzinha deles A Nina E agora, gente Vamos lá pro quê? Vamos lá pros parabéns E depois E tem os presentes depois E depois os presentes, né? Vamos lá Sabe como é parabéns isso de cachorro? Alá, 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 alá É? Agora nós vamos dar para eles o bolo Agora vocês vão ver aí Se eles vão gostar Como é que vai ser a reação deles É porque eles nunca comeram Não sei o Floquinho, né? Não precisa eu pegar ele Mas a Mandy ela nunca comeu É um bolinho assim Na verdade comeu Ela comeu do aniversário que a gente foi, né? Mas não sei como era a receita, né? Eu vou partir um pedacinho só assim Para fazer o teste com eles Aí eu vou dividir Porque ainda vai ter brigadeiro e coxinha também, né? Uhum Dá um pedacinho para cá Dá mais um pedacinho desse Que vai ser muito grande Ficou bem bonitinho o bolo Eu vou dar primeiro o bolo, gente Para eles Vou pegar um pedacinho de Baterraba para esse daqui E vamos ver lá Mandy Ela já está, gente Arrumando alguma coisa Para mexer Porque ela já fugiu O aniversariante Mandy Chegou Aqui, ó Floquinho Mandy Gente, esses meus filhos Não me decepcionam, viu? Eu acho que não Eles não vão comer Meu Deus O Floquinho engoliu Um pedaço de bolo inteiro Floquinho deixou de ser assim É meu filho mesmo Ela também comeu tudo já Meu Deus Será que está aprovado, então? Mas sabe o que é isso? Eles estão na cabeça deles assim Esses dois só me dão ração Tem bolo Eu vou estar vacilando Agora eu vou dar para eles Um pouquinho da coxinha aqui Vou dividir uma coxinha com eles Porque eles já estão comendo muita coisa, né, gente? Não adianta dar uma para cada uma Dividir aqui Coxinha Ainda fica o grande, né? É Eu ainda vou dividir aqui em duas Para eles não... Eles comem muito rápido Que filho, ó Não dá tempo nem ver eles comendo, ó Aqui Ai, meu dedo Agora vamos dar A sobremesa Que é o nosso brigadeiro Gente, esse brigadeiro está com uma cara tão bonita Mas quando eu lembro do que é que ele é Para a Mandy Não Floquinho Mandy Caiu um brigadeiro nela Já, filha? Gente, eles estão comendo muito rato Eles estavam passando fome, né? Que isso Agora vamos para os brinquedos Ai, os brinquedos Os presentinhos dela E agora a gente vai dar os brinquedinhos para a Mandy Que a gente comprou, né? Os presentes dela E acaba que o floquinho também ganha Porque eles vão brincar juntos, né? Não existe brinquedo só para um Primeiro brinquedo é esse ossinho de nylon Gente, como vocês sabem Eu sou amante dos brinquedos de nylon, né? Deixa eu ver se dá para abrir assim, rasgando E esse daqui é um modelo que eles não têm Então vai ser muito bom Para mudar aí a textura Mandy Pode tentar de olho já Você quer, filha? Esse aqui é para mordidas extra forte Tem aroma de carne O floquinho rogou Ele tem aroma de carne Então vai trazer aí mais Vai aguçar, né? A vontade É o primeiro deles com aroma, né? É Esse daqui é um mordedor Que a Mandy ama Ela está fazendo arrumando Isso aqui é coisa para filhote Ai, meu Deus Espera Isso daqui é coisa para filhote Mas a Mandy ama Aí eu comprei esse mordedorzinho rosa Ele é algum bicho? Para cães Não, acho que é só um formatinho mesmo dele Parece uma lagosta Toma, filha Obrigado A Mandy sempre perde, gente Os brinquedos Para o floquinho É incrível E esse daqui também Que é um de nylon Para mordida forte E tem até um cheeto aqui É um de asapso Não sei se é Satisfaz e desejo natural De mastigação E esse daqui tem cheiro de menta Eu quero, pai Flexível e resistente Aqui, filho Tem o brinquedinho, ó Olha o que é tadilico no brinquedo, ó Mais um Esse daqui já é um brinquedinho de nylon Mas ele é mais flexível, ó Tá vendo que legal? E ele tem textura Esse daqui é ótimo para filhote Deixa a Mandy pegar, filho Estão cheirando, ó Gente, deixa eu ver se tem cheiro de menta Tem cheiro de menta? Real Toma, filha Dá teu nome Ela tá lambendo Ela, acho que ela não tá Ela tá estranhando E o último brinquedo O último presente dela Esse porquinho aqui Não sei se ele faz barulho Não sei fazer Mas tem um negócio Para apertar aqui É um porquinho Gente, agora Deixem aqui nos comentários Ai, caiu no chão Gente, deixem aqui nos comentários Quanto tempo vocês acham Que esse porquinho Vai ficar dessa cor Ela tá com um brinquedo dela Novo Mandy Olha o rabicó Você quer o rabicó? Toma Foram esses, pessoal Os brinquedinhos aí Que eu comprei pra Mandy Mas o Felipe, né De presente De aniversário De um ano pra ela O Floquinho tá brincando já Com todos, ó Aí quando ele sai Ela vai atrás Pegar o brinquedo dele, ó Aí vão brigar É essa paz É essa paz e amor aqui E esse, pessoal Foi o vídeo de hoje Foi um vídeo muito, muito, muito especial Pra quem acompanhou aí A chegada da Mandy Acompanha todos os vídeos Da Mandy e do Floquinho A Mandy fazendo o ano Eu espero que vocês tenham gostado Deixa aqui nos comentários Se vocês gostaram Deixa nos comentários também Se vocês querem Que a gente traga pra vocês O vídeo da receita Né Do brigadeiro Do bolo Da coxinha E, pessoal Também, se quiser ficar mais próximo da gente Segue no Instagram Que tá aparecendo aqui Pra que vocês possam ver Todas as fotos aqui Que a gente tirou Desse aniversário lindo E eu e a Mandy Esperamos vocês E o Floquinho e o Felipe Esperamos vocês No próximo vídeo Tchau Tchau Tchau, pessoal Até os meus dois aninhos Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma